Todas as fontes a formiguinha fica molhando com a luz piscar E ela descobriu, era uma galubre, gostava dela pra namorar Sim, mas a formiguinha não tem onde pisca, o que ela fez? Mas em casa ela se arrumou, uma luterna piscou, piscou E uma galuna ela namorou I love you